O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, divulgou na sexta-feira um novo relatório que mostra que em julho o índice que mede a inflação oficial do país subiu 0,12%. Essa foi a primeira alta registrada depois de seis meses de desaceleração. Nos últimos três relatórios, o setor de alimentos e bebidas, que tem um grande peso no valor final do IPCA, registrou desvalorização. E quem vai conversar comigo agora sobre esse assunto é a pesquisadora de macroeconomia do CPE, a Aniela Carrara. Obrigada por aceitar aqui o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Priscila. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria começar a nossa conversa perguntando para você quais são os motivos dessa queda consecutiva nos preços do setor de alimentos e bebidas. Você acredita que esse é um movimento que vai ser uma tendência nos próximos relatórios? Bom, se não tendência de queda, como nós observamos no mês de julho, pelo menos se for observado um aumento, um aumento em patamares muito menores do que observamos em períodos anteriores. É importante ressaltar, o IPCA é composto por nove grupos, e o grupo de alimentação e bebidas, conforme você colocou, é um dos grupos mais relevantes justamente com o grupo de habitação. O grupo de alimentação e bebidas é dividido em alimentação no domicílio e fora do domicílio. Foi uma variação negativa de alguns sub-itens extremamente importantes para a alimentação no domicílio, como, por exemplo, feijão carioca, que teve uma queda de mais de 9%, óleo de soja, frango, carnes, leite. Então, há uma tendência que ela é oriunda da concluência de alguns fatores e que pode fazer com que nos próximos meses, se não a queda, conforme eu disse, mais uma variação em patamares pequenos, porque nós temos, a nível internacional, a queda do preço internacional das commodities. Então, isso acaba influenciando no sentido de reduzir os custos internos aqui para os produtos, insumos que eventualmente são usados, como, por exemplo, na alimentação de frango, alimentação bovina, o que acaba também contribuindo para a redução do produto final. Então, observando os fatores externos, os fatores internacionais, com também uma maior oferta que a gente observa desses produtos que são utilizados em grande escala para a alimentação do brasileiro, isso faz com que percebamos aqui para o mês de julho essa queda e para os próximos meses a perspectiva de que se essa queda não for mantida, pelo menos que as elevações sejam em patamares bem menores. Então, é uma boa notícia em se tratando de um grupo tão relevante para a inflação do país. Tá certo. E a gente está falando aqui que habitação, alimentos e bebidas deram grande influência nesse resultado. Agora, depois da baixa de 0,08% em junho, o resultado do IPCA de julho, ele veio acima da média projetada pelo mercado. Esse movimento, Aniela, é considerado controlado? Sim, sim. Ele é considerado controlado porque é o que nós observamos no todo, ou seja, no global, daquilo que o IPCA se dedica a avaliar. Nós observamos que, primeiro, essa elevação de 0,12%, ela teve uma participação muito relevante, inclusive foi sub-item de maior peso, a gasolina. A gasolina, ela variou positivamente em 4,75%, isso foi por conta da reoneração das alíquotas fiscofins que voltaram a ser cobradas em sua totalidade. Então, é algo que nós não veremos nos próximos meses. Outro ponto relevante a ser considerado é que, por exemplo, a inflação dos serviços, serviços subjacentes que a gente diz, que são os preços que não incluem passagens aéreas, alguns elementos de alta volatilidade. A inflação dos serviços... A gente... Muito bom. Voltou, voltou. Tinha perdido a conexão, mas agora já estou te ouvindo de novo. Pode continuar, por favor. Você já estava dizendo que a inflação dos serviços tem apresentado uma variação cada vez menor, uma variação que mostra que finalmente os impactos das medidas da política monetária têm chego para esse setor, que é tão importante, porque os serviços acabam sendo uma medida da pressão do lado da demanda sobre os preços. Então, isso é algo muito bom, o que acaba contrabalanceando com esse PCA positivo que nós observamos em julho. E um outro ponto importante de ser dito também é que o núcleo da inflação, que é uma medida mais... Ela retira do seu cálculo os elementos mais voláteis. O IPCA capta essa volatilidade mensal, o núcleo não. O núcleo, as medidas de núcleo que nós temos, também têm apresentado variações mais baixas, o que é um ótimo indicativo. Então, apesar dessa variação positiva para o mês de julho, dando no global, olhando para todas as medidas que nós temos, nós percebemos que é uma variação controlada. Claro que nós precisamos ainda continuar observando para verificar se de fato, finalmente, a situação vai conseguir ser atingida, pelo menos ficarmos dentro dos limites, do limite superior estabelecido. Mas está tudo ainda dentro do controle e observando as métricas todas que temos, há bons indicativos. E é possível prever de alguma forma que esse resultado da inflação possa interferir, por exemplo, na decisão da taxa básica de juros na próxima reunião do Copom? Bom, por enquanto, esse resultado, ele nada vai impactar, mantido tudo mais constante, como a gente diz em economia, não vai impactar as futuras decisões do Copom. A última ata foi bastante clara em dar o indicativo de redução em 0,5% nas próximas reuniões. E, conforme eu disse, as medidas do núcleo, o índice de preços relacionados a serviços, tem indicativos bastante positivos. Então, tudo nos leva a crer até o presente momento de que será mantida ali lentamente essa redução da taxa Selic que já foi prospectada pela nossa última ata, a última ata que foi divulgada semana passada pelo Copom. Tá certo, Aniela. Obrigada pela sua participação aqui com os nossos telespectadores. Uma boa semana para você. Boa semana a todos.